Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Anderson e hoje eu vou explicar aqui para vocês a parte de solicitação de compra e requisição de materiais, tá? Vou entrar aqui na parte de solicitação de compra, onde o nome já está dizendo, é uma solicitação de compra de material e vamos lá. Então, eu vou clicar aqui em novo, vou colocar o nome aqui do solicitante, vou clicar aqui no mais e vou colocar aqui, vamos falar que eu queira um cooler para processador, tá? Vou trocar aqui na máquina que eu estou dando manutenção. Então, salvei, está pronta a salva já a solicitação, fechei e ela já vai lá para o departamento de compra, para ser solicitada a compra desse cooler aí. Vou imprimir aqui, tá aí o layout, esse layout aqui é alterável de acordo com a regra de negócio da empresa de vocês. Então, é bem simples fazer uma solicitação de compra. Agora, na parte de requisição de materiais, ela serve para movimentação de material interno dentro da empresa, tá? Um exemplo, eu posso fazer uma requisição do próprio cooler aqui, para mim usar lá para já, o cooler já está no meu estoque, tá? Nesse caso. Então, eu posso fazer uma requisição para mim fazer uma montagem de uma máquina ou para fazer uma manutenção de uma máquina, tá? Então, vamos lá, vou aqui na tela principal, vou dar novo, puxar aqui o nome, o departamento aqui, posso colocar aqui, venda, departamento que eu quiser, produção, tá? Projeto, poderia ter outros departamentos aqui, de acordo com a regra de negócio de vocês. Pra quem que é? Vou falar que é pra empresa mesmo, pop aqui, tá? Aqui é o centro de custos, se eu quisesse colocar. Essa parte de baixo aqui, ela é usada quando você pode passar o leitor, o código de barra, ele já inclui de acordo com o tipo de operação que você vai fazer, tá? Saída, entrada, saída com retorno. Então, eu vou puxar aqui, vou colher novamente. E vou pedir ele uma... No caso aqui, eu estou pedindo uma saída do estoque, né? Pra mim eu uso, certo? Então, vou gravar. Salvei. A requisição ainda não saiu do estoque porque ela está em aberta. Se eu fechar aqui, ela vai sair do estoque, tá? Mas eu não vou fechar, vou mostrar um outro detalhe. É... Vou só imprimir aqui pra mostrar pra vocês também a parte de impressão, pra vocês terem ideia. Lembrando que o layout, ele é configurado de acordo com a regra de negócio da empresa de vocês. É... Qual o outro tipo de operação que tem? Existe um exemplo. Outro tipo de operação. Você pode dar uma... Vou editar aqui, ó. Uma entrada também, tá? De algum produto que você fez, algum tipo de serviço externo, fora da empresa. E você está dando entrada nele, tá? É... Poderia ser uma saída com retorno, que seria isso. Essa saída com retorno é quando você pega... Vou dar um exemplo aqui. Pegou uma furadeira e foi fazer um serviço externo, fora da empresa, com ela. E voltou com ela novamente. Então, uma saída com retorno, tá? É diferente você sair com uma broca e muitas vezes você vai consumir ela no serviço. Tá? Então, ela saiu e não vai voltar mais. Tá? Uma saída definitiva. Ok? Então, era isso que eu queria explicar pra vocês. Muito obrigado pela atenção e até mais.